Abraço comigo Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Ela me desafiou Cheia de mala na pista E o papai endoidou Ó essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje Vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha Vou ter que gastar meu espanhol AJ Knotz Rila, iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Meu senhor, Kinox, tu me fode, cara Tu me aflota Ela me desafiou Cheia de mala na pista Aí o papai endoidou Ó essa mina S e K Ela não sabe mais hoje Vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha Vou ter que gastar meu espanhol DJ Kinox Eita porra Tu tá perdido nas amigas Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois já está lá a pista DJ Kinox E depois já está lá a pista Sobe, desce, treme, quica E depois já está lá a pista Sobe, desce, treme, quica E depois já está lá a pista Sobe, desce, treme, quica E depois já está lá a pista Eu te pago na tequila, ai, 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 ai Tudo perdido nas amigas, ai, 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 ai Seu bumbum me dá mó presa Sobe, desce, treme, quica E depois as talas vistas, ai, ai, ai E aí, que nóis, eita porra Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like E aí, que nóis, eita porra Chama pro beco, volta pra mamar Chaco, bicubo, eu já sei que ela chefe Quer ir no toque da minha BM Viver a vida sem se preocupar Beto, vivete, soltar, bagunçar Nada que eu vejo, eu te me insupriente Ela tá com o meu nome no 3x7 Mas uma puta que eu ganho pra gastar Cê que tá feliz, gosta de debochar Hoje te dei esse lindo presente Paguei silicone, pede no dead Pega que tá topo pra me acompanhar Viagem pra Ibiza, mansão, cabiá Ganhou uma Pandora, ficou sorridente Quer ser feliz, tá um prédio com a gente Que antes dos 30 veio aí já Ha, 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 ha Hoje os mandrados soltam a galera Admite essas putas porra Pede, hein, que nóis, eita porra Ha, 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 ha Hoje os mandrados soltam a galera Admite essas putas porra Põe na minha empresa Que agora eu vou passar a comercializar Ha, 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 ha Hoje os mandrados soltam a galera Admite essas putas porra Pede, hein, que nóis, eita porra Cê que tá feliz, gosta de debochar Hoje te dei esse lindo presente Paguei silicone, pede no dead Pega que tá topo pra me acompanhar Viagem pra Ibiza, mansão, cabiá Ganhou uma Pandora, ficou sorridente Quer ser feliz, tá um prédio com a gente Que antes dos 30 veio aí já Ha, 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 ha Hoje os mandrados soltam a galera Admite essas putas porra Põe na minha empresa Que agora eu vou passar a comercializar Ha, 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 ha Hoje os mandrados soltam a galera Admite essas putas porra Põe na minha empresa Que agora eu vou passar a comercializar Ha, 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 ha Esse é o DJ G.H. É, J.K. Nox Eita porra Olha o lança Olha o lança Tá tendo, tá tendo, tá tendo de 5, tá tendo de 10, tá tendo universitário Só vi É mais uma da MCKR Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like O lança me deixou brisado O lança me deixou brisado Me deixou baqueado O lança me deixou brisado O lança me deixou brisado O lança me deixou brisado Me deixou baqueado Me deixou baqueado É, J.K. Nox Eita porra Chama, filho Pega a H9 e bafora Pega a H9 e bafora Vai balançando a bunda Vai balançando a lata Vai balançando a bunda Vai balançando a lata Eu dou lança pra ela que deixa ela instigada É, J.K. Nox Preferido das piratas Eu dou lança pra ela que deixa ela instigada Tô lanciando o amor que deixa ela instigada É o MCKR que manda paz safada Pra todas as bandida Pra todas as treinadas Meu senhor, que nox Tu me fode, cara Tu me... Nossa Vai balançando a lata Vai balançando a raba 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 Vai balançando a raba Ela puxa 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 Não para Ela puxa É, J.K. Nox Eita porra Chama, filho Puxa Puxa Não para Ela puxa Puxa Até entorta a lata Ela puxa 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 Não para Ela puxa Puxa Até entorta a lata Olha o lança É, J.K. Nox Eita porra Olha o lança Olha o lança Depois que bate o tuim Mas pra ela fica solta, porra Joga a lança nela de menor Joga a lança nela de menor Amor que foda foi essa Quando eu sentar Vou relaxar Já gozei amor Agora pode gozar Foi quem me chama de amor Nessa altura do campeonato Foi quem me chama de amor Nessa altura do campeonato Bota álcool e gasolina Bota no cu e na vasilha Vítimo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Bota álcool e gasolina Bota no cu e na vagina Dessa porra gozar Bota álcool e gasolina Bota no cu e na vagina Dessa porra gozar Bota álcool e gasolina E toma O marca no cu DJ Knox Eita porra Chama-se Oi quem me chama de amor, nessa altura do campeonato Oi quem me chama de amor, nessa altura do campeonato Nós bota álcool, gasolina, bota no cu e na vagina Até essa porra gozar DJ Kinox Eita porra Nós bota álcool, gasolina, bota no cu e na vagina Até essa porra gozar Nós bota álcool, gasolina, bota no cu e na vagina Até essa porra gozar Oi essa menina toda flecha Eu tenho que estar com peru Se eu bota álcool, na fédio e na boca Se eu bota álcool, na fédio e no cu Toma que 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 toma Se eu bota álcool, na fédio e na boca Se eu bota álcool, na fésio e no cu Meu senhor, Kinox, tu me fode, cara Tu me... Nossa Chama-se Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox